Vamos lá, Zezinhos! Hoje tá tendo promoção, promotion, ok? Na verdade, todo dia tem, né? Promoção na Shein, e eu vou comprar algumas roupinhas pra trazer aqui pra vocês e pra gente ver se é igual nas fotos, né? Vai ser o famoso expectativa versus realidade. E bom, como eu falei pra vocês, na Shein tem promoção todo dia. Então eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar a entrar na parte das promoções, e vocês vão ver que o negócio é bom mesmo, viu? Olha aqui, rapaziada, tamo aqui na Shein, e é muito simples, mano. Eu vou clicar aqui na aba masculino, é que não é no meu caso, se você for mulher, você vai no feminino e tanto faz. E aí você abaixa aqui, ó, e aqui tá escrito oferta relâmpago, mano. Você clica na oferta relâmpago e vai tá aqui as roupinhas, né, baratinho, mano. Aqui é muito barato as coisas. Aqui tá escrito, ó, enviado por um vendedor local. Então as coisas aqui não são muito da hora, eu não curto. Normalmente, né, a Shein muda os horários, mas atualmente as roupas que vêm de fora, né, que vêm da China, são disponibilizadas meia-noite. Então você clica aqui, ó, meia-noite, beleza? E aqui tem várias roupas, mano. Não é muito barato, é muito mais barato do que as roupas lá do site normal, né, da parte normal do site. Então, bom, tá aqui um monte de roupa, né, que vai tá disponível só hoje, meia-noite, né. Eu ainda tô no dia 4, como vocês tão vendo ali, é só no dia 5. Mas eu já separei as roupas que eu vou querer. Olha só, o primeiro vai ser esse boné aqui, que eu quero, né, usar ele, não sei se tá dando pra ver, com o Jordan azul ali. Porque eu não tenho nenhum boné azul, né, nessa cor aqui. E eu quero ele pra ver se eu consigo montar algum kitzinho embalado com aquele tênis ali. Próximo item é essas meias aqui, que eu decidi comprar só pra dar uma, né, complementada na compra. Lembrando que esse preço aqui ainda não tá na promoção, né, como, por exemplo, o próximo item aqui, ó, que é essa calça que tá 110 reais, ela na promoção, aqui, ó, meia-noite ela vai tá 50 reais, mano. Essa calça vai tá 50 reais. Então, né, eu vou esperar meia-noite pra poder comprar. O próximo item é essa calça aqui, né, que eu achei ela muito exótica, mas eu vou comprar pra ver. Aqui, como vocês podem ver, ela tá 91 reais. Na promoção ela vai tá quanto? Vamos ver aqui. 25 reais, mano. Vai tá 25 reais a calça. E o último item é esse moletom aqui de 113 reais, né, que ele vai tá por 38 reais, mano. Muito barato. Só esperar da meia-noite que eu vou comprar tudo e quando chegar eu volto aqui com vocês pra gente fazer um box. Meu parceiro, 10 dias depois estamos de volta. Tô aqui com um rombo na minha cara, como vocês podem ver. Eu ia falar pra tentar ignorar, mas agora que eu já falei não tem como, né? Já gastei quase um rolo de papel e gênio isso aqui, véi. O bagulho não para de sangrar, mas enfim. 10 dias depois estamos aqui com a encomenda da Achen e foi muito rápido, véi. 10 dias, você tem noção disso? Parece que a Achen tá mais ligeira agora pra mandar os bagulhos. Vamos lá, vamos abrir aqui as peças. Tô bem ansioso, né, tem muita coisa aqui que eu quero usar, né, pra ver se fica da hora e pá. Olha só, vamos abrir aqui, né? E mano, lembrando vocês, clica aí na tela, clica aqui no canto, aqui na verdade em ver produtos. Que eu vou deixar algumas sugestões pra vocês de produtos pra vocês comprarem aqui na nova plataforma do YouTube, né? Vai que vocês se interessam por alguma coisa aí, dá uma olhadinha que vale a pena, mano. E bom, tá tudo aqui dentro, né, como vocês podem ver. Vamos pegar o primeiro aqui, ó, que é o boné, minha família, olha só. Mano, esse boné aqui tem que ficar bom, tá? Porque eu quero usar ele com o meu tênis azul, né? Porque eu não tenho nenhum boné azul. Ele é, eu já percebi aqui que ele é um azul diferente da foto, né, na foto ele é mais clarinho e pá. Mas beleza, ele parece ser da hora e pá, vamos ver se fica bom na minha cabeça, né? Ele tá com um cheiro horrível. Vem com um plástico aqui dentro, né? Deixa eu tentar botar nessa cabeça gigantesca aqui, né? Porque não parece, mas eu tenho uma cabeçona. Olha só, não sei como está, né? Eu tenho que ver no espelho ali. Mas olhando assim, parece que ficou da hora, mano. Deixa eu ver no espelho ali, calma aí. Ah, mano, ficou da hora, na moral. Por um boné que eu paguei 30 conto, pra ser mais exato, 29,36. Tá da hora, não tá? O que vocês acham aí, ó? É o azulzinho bonitinho e pá, dá pra usar com meus tênis embalados ali, entendeu? Bom, Zezinhos, vamos para o próximo. Já pra ver se combina, né, que eu comprei. É tipo esse moletom aqui, ó. É pra ser um moletom, né? Mas vocês estão ligados, na chance você compra um negócio e vem outro. Você vê o material, o tecido na foto, é totalmente diferente quando chega, tá ligado? Aquela olhada básica pra ver se tá gravando, se tá gravando. Nesse daqui eu paguei 30 reais e 82 centavos, exatamente. E ele é azul, né, a gente já vai ver se vai combinar com o nosso boné. Engraçado que ele veio, olha só, numa sacolinha diferente, né? Não é a sacolinha da Shein. Então deve ser alguma loja dentro da Shein, deve ser isso, né? Mas olha só, abrindo aqui, né, tem aquela cedinha básica pra poder proteger a estampa atrás. E é isso, mano. É um moletom mesmo, entendeu? Só que é aquela coisa, né? É muito fininho. Tipo assim, ó, olha como é que é o tecido por dentro, tá ligado? Não sei se dá pra vocês perceberem, mas é um tecido muito transparente. E ele é muito levinho, mas dá pra usar, né, pra coisar do frio um pouquinho. Até que dá. Vamos parar aqui de novo, que já deve tá sangrando de novo, né? Tá saindo uma água, meu irmão. Nossa senhora. Olha só, deixa eu fazer a expectativa e a realidade, né? Ó, essa aqui é a realidade, beleza, do bonézinho. E a expectativa vai estar aparecendo aí pra vocês do lado. Vou mostrar o boné aqui pra vocês. Agora vamos pra blusinha, né, pro moletom. Será que dá pra me ver aqui, mano, se eu for pra cá? Eu acho que dá. Mas tá aí, ó, expectativa. Não, realidade, na verdade, realidade e a expectativa vai estar aparecendo aí do lado pra vocês, ó. Mano, é quentinho, tá? Eu não sei se é porque tá calor aqui, mas a bucha é quentinha. Muito da hora. Sei lá, eu não tô acostumado a usar azul, mas eu achei da hora. Ó, tem um detalhezinho aqui, tá ligado? Impresso aqui em japonês, sei lá. Por 30 reais tá muito bom, tá? Vou falar pra vocês. Aqui é a parte de trás. Olha as tampas da parte de trás aqui, ó. Bonito. Um dragãozão pica. Escrito Tóquio e um negócio japonês. Obviamente vai ter gente perguntando, ah, cadê o link? Gente, infelizmente, esses produtos que ficam em promoção, né, eles somem do site e não voltam mais. Então não tem como você comprar mais. Só alguns produtos, né, que eles criam um novo anúncio. Então você tem que procurar por eles. Tipo, não tem como eu te dar o link porque eles tiram, entendeu? Não é picuinha minha, beleza? Mas enfim, já vamos pro próximo aqui, família. Que é esse daqui, ó. Que é uma calça camuflada, né? Que foi muito barata também, que eu paguei exatamente 24 reais e 67 centavos. E está aqui, velho. Eu acho que é meio difícil eu usar essa calça aqui, né? Porque, sei lá, pô, tem que ter um estilo, assim, muito zica pra usar isso aqui, sabe? Se eu uso isso aqui, eu me sinto com vergonha. Não que é feio, tá? Quem usa isso aqui? Tem gente que fica massa, mas eu ia ficar com vergonha porque eu não acho que combina com isso aqui, não. Mas, velho, é incrível, né? Por 24 reais uma calça dessa aqui, pô. Olha esse tecido, velho. Tem bolsa aqui, ó. Tem negócio pra ajustar a barra, né? Se você quiser. Tem bolsa atrás também, dois bolsos. Muito da hora, pô. Por 27 reais, tá? É muito bom. E eu peguei o tamanho S, né? Vamos ver se vai caber. Ah, por que você não pegou o tamanho maior? Porque essas peças nem sempre tem todo o tamanho, né? Por isso que tá na promoção. Eles querem desfazer do bagulho e bota lá. Aí, às vezes, não tem todo o tamanho, não. Mas eu vou provar aqui pra ver como é que fica. E eu acho... Caraca! Coube certinho, assim. Certinho não, né? Se eu tentar levantar a perna aqui, fica apertado. Mas, ó. Caraca, ficou da hora. Vou falar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui no espelho. Olha lá, família. Ficou desse jeito a calça, tá ligado? Dá pra você apertar a barra dela ali, né? Mano, o pior é que eu achei muito bonita. Olha isso. E se for ver, combinou até com a roupinha lá. Ou não? O que vocês acham? Muito estranho me ver de azul, pô. E esse bonezinho, ele é meio torto. Ele não ajuda muito, não. Mas, ó lá, mano. Caraca, ficou da hora com o Air Force aqui, ó. Eu achei bonita. Então vai estar aparecendo pra vocês aí agora a realidade, que é essa daqui. E a expectativa aí do lado. O que vocês acham? É parecido ou não é? Não preciso nem falar se vale a pena, né? Porque por 27 reais tá perfeito, mano. Muito boa essa calça. Eu tava achando que eu não ia usar não, mas eu acho que eu vou, viu? Ó, muito foda. Gostei muito, véi. Me surpreendi, viu? Essa calça aqui me surpreendeu. Quando eu fui comprar, eu falei, ah, eu vou comprar porque tá ali, tá muito barato. Mas, caraca, tem um bagulhinho aqui que eu não sei pra que serve isso. Se alguém souber, comenta aí. E o bolso dela, ó, tem até botão, mano, ó. Caraca, véi. Aí se você quiser mais justinho, não dá pra fazer com a mão, né? Mas, ó, você aperta. O ruim é que fica esse negocinho aqui. Só que aí já fica mais justo, ó lá, a diferença, tá vendo? Do justo e do largo. Muito da hora essa calça. Comenta aí o que vocês estão achando, mano. E vamos pra próxima peça. Olha só, mano. A próxima é uma meia da Shein, né? Que tava R$9,00, é isso? R$9,81. E aí eu quis pegar porque, né? É isso aí. Ela é uma meia daquelas que ela é meio de cano alto assim, cano médio. E ela é perfeita pra você usar o Air Force One, né? Ou então um tênis assim que você quer usar a meia junto com a bermuda e pá. Ela tem que ser desse tamanho aqui, tá ligado? Não adianta usar meião. Igual os caras aí usam porque fica horrível. Tem que ser na meiuca ali, ó. Tem que ser na meiuca. Então eu comprei ela. Ela é uma qualidade muito boa. Eu me surpreendi porque as meias da Shein é boa, tá ligado? Só se eu souber comprar, ela é muito boa. Essa aqui é muito macia, velho. Antes eu não dava atenção pra meia, né? Eu falava, ah, qualquer meia tá bom. Mas quando você usa uma meia boa, meu parceiro, aí você não quer mais usar meia ruim, entendeu? É igual cueca. Cueca quando você usa cueca boa, meu parceiro. Você só quer cueca boa. Então é isso. A meiazinha aí, né? Não precisa mostrar muita coisa. É uma meia normal. E vamos para o próximo, que é mais uma calça. Essa calça aqui, eu confesso que eu tô curioso porque, olha só, veio aqui com a sedazinha também. E olha isso aqui, mano. Ela é uma calça bonita. Ela é muito bonita, né? Ela tem aqui bolso com botão falso. Agora que eu percebi, não sei por que isso aqui, ó. Ele não fecha. Não tem onde fechar o botão. Nem os botões da frente, ó. Eles não tem onde fechar, tá ligado? É só enfeite. Olha só, tá aqui o bolso, né? Você abre, não tem onde colocar. Ele não fica fechado, entendeu? Mas é uma calça muito bonita. Eu pedi o tamanho L e parece que vai ficar certinho, hein, meu parceiro? Pra quem quer saber, eu tenho 1,78 de altura. Eu peso 74 quilos. E é isso, né? Não tem mais o que falar, não. Tem gente que pede as medidas aí pra poder se basear no bagulho, né? Nessa calça aqui, eu paguei R$49,31. Ela já foi um pouquinho mais cara, mas ainda tá muito barata, pô. Se você vai comprar uma calça dessa aqui no shopping, sendo bem sincero, tá? No shopping aqui perto de casa, se você for comprar uma calça exatamente igual essa daqui, é no mínimo ali uns R$160, R$170. No mínimo. Na maioria das lojas, você vai achar por mais de R$200. Quem compra roupa em shopping, tá ligado que isso é verdade, mano? Então isso aqui tá muito barato. Não tem nem como eu reclamar. R$49 tá excelente. Vamos botar ela aqui pra ver como é que fica. Ó, vamos botar aqui. E beleza. Coube certinho. Esse aqui sim coube certinho. Eu consigo levantar a perna, dar uma pegada ainda, mas fica de boa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, mano. Tá aqui, né? E a luz aqui pra mostrar pra vocês. E é isso, mano. Ela é bonita. Ela parece muito uma calça social. Não sei se vocês concordam. Sei lá. Mas ela é muito bonita, tá ligado? Eu vou aproveitar que eu tô de azul e eu já vou colocar esse tênis aqui, ó. Pra ver como é que fica. Ó, Zezinhos, acabei de colocar e obviamente eu não usaria com essa calça, né? Mas é só pra vocês terem uma noção do bonézinho e da camisa azul junto com o tênis azul. Que foi o propósito que eu cumpri o negócio, né? Olha lá. Tipo aqui, ó. De boa. Só que aí o tênisinho dá aquele contraste, entendeu? Dá aquela complementada. Igual eu falei, eu não usaria com essa calça porque eu acho que esse tom de cor aqui não combina com essa coloração aqui, entendeu? E esse boné aqui tá meio maltratando a moda, velho. Ele é nem torto, sei lá. Mas vamos fazer aí, ó. Realidade dessa calça aqui, né? E a expectativa aparecendo aí do lado. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei uma calça muito boa. Tipo assim, se você souber combinar as coisas, mano, fica bonitaça essa calça. Na moral mesmo, calça reta dá pra usar com muita coisa. Mas enfim, Zezinhos, o que vocês acharam das peças? Eu me surpreendi. Eu quero muito abrir a minha mente, assim, e usar peças diferentes, usar peça azul. Usar esse tipo de calça aqui, né? Com essa estampa aqui. Por mais que eu ache ultrapassado, eu achei muito bonito. Eu quero conseguir usar isso, né? Porque eu só uso roupa, mano. Preta. Eu só uso roupa preta hoje em dia. Eu meio que tô desleixando com o meu estilo assim, entre aspas. Eu ainda continuo saindo arrumado, né? Só que eu não tento inovar, entendeu? Então eu queria muito abrir a cabeça e poder usar essas peças aqui. Eu vou tentar usar. Mas comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.